o chefe, nós temos essa responsabilidade, e nós só podemos fazer isso com qualidade, formar as novas gerações, se nós sabemos o que é o serviço social no mundo real, na realidade concreta, e para isso a gente precisa dos assistentes sociais falando o que é que está acontecendo no mundo real, porque se a gente não ouve o que os assistentes sociais estão vivenciando no mundo real, a gente perde a base empírica necessária para produzir qualquer reflexão crítica, a gente reflete em cima de uma realidade idealizada, ou romantizada, sem a realidade nos provocando, não há pesquisa científica séria, mas nós da universidade também temos uma responsabilidade, especialmente nós das universidades públicas, aí eu vou chamar para nós mesmos das públicas, a de devolver conhecimento para a sociedade, e os assistentes sociais que estão atuando são parte dessa sociedade, a gente fala sociedade parece um índice abstrato, a sociedade são vocês que estão aqui hoje, isso é fazer devolução de produção de conhecimento, e a extensão universitária pode e deve cumprir um papel na formação permanente de agentes profissionais, por diversos mecanismos, a gente tem em universidade cursos de extensão, cursos de pós-graduação, mas que nem todos conseguem acessar essas outras iniciativas de formação continuada. Esses mecanismos não abarcam a todos que querem voltar para a universidade e continuar com ela dialogando. E aí foi por isso que a gente pensou os dispositivos da assessoria e da supervisão técnica como possibilidades de ampliar esse diálogo da universidade com a categoria profissional, numa dimensão de formação permanente e também de extensão, e aí a gente vai ouvir o professor Ney que vai poder ajudar bastante a gente nesse debate. Assim, finalizando, o que nós queremos com esse projeto é que esse diálogo aconteça, a universidade e as assistentes sociais que estão na atuação. E é um diálogo, gente, que não é neutro, é um diálogo repleto de interesses políticos, não vou negar. O nosso compromisso dos docentes e alunos da escola de serviço social e técnicos é de permitir um espaço de reflexão e formação permanente para assistentes sociais que atuam no sócio jurídico, de modo a pensar e construir respostas no cotidiano com a qualidade que nossos princípios éticos nos exigem. Então, a gente está pensando num projeto que tem uma direção. é provocar reflexão crítica nos marcos dos compromissos ético-políticos que o serviço social contemporâneo assumiu. Mas não somente isso, porque sem a sociedade aqui dentro, e aí eu vou fazer de coro a fala da professora Ana Isabel, nossa diretora, sem a sociedade aqui dentro, a universidade morre. Ela fica acéfala. Nós queremos vocês aqui, conosco, mais do que nunca, para que a gente não permita que a universidade define e morra, como querem os poderosos hoje nesse país. E a gente está aqui para não deixar nos matar. E é muito simbólico, para realmente agora, finalizando, a gente está fazendo esse evento neste palácio. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver uma estátua de Dom Pedro II. E aqui a estátua do curador da Santa Casa de Misericórdia, que foi o responsável pela construção deste prédio, que funcionou como manicômio do Império. para quem não sabia, não é? Este lugar foi, durante décadas, um lugar de encarceramento de pessoas. Foi um lugar de tortura de pessoas. Então, aproveitando que hoje a sociedade veio até esse espaço, para ocupar esse espaço, vamos fazer esse espaço, um espaço de defesa da liberdade. da liberdade de pensar, da liberdade de se expressar e da liberdade de fazer um exercício profissional qualificado, comprometido com aquilo que o serviço social, historicamente, nos últimos anos, vem defendendo. Então, era isso um pouco do meu recado. Agradeço a paciência de vocês e a gente vai para o debate possivelmente. Valeu! Aplausos Agradeço ao professor Charles. Sempre bom, né, gente? A gente fazer essas reflexões e, enfim, ter contribuições tão profícuas. Eu queria fazer, assim, três registros rapidamente, antes de passar a palavra para o professor Ney. O primeiro deles é sinalizar aqui, Charles, me ajude, por favor, as instituições presentes. É importante para a gente, né? Apesar de vocês assinarem uma lista de chamada, para os demais também poderem identificar quais são as instituições que estão aqui hoje nesse evento. Então, eu queria saber se tem alguém do Ministério Público, se puder sinalizar. Tem ali no meio, olha. Tribunal de Justiça. Bastante. Não precisa ser só o profissional. De repente, né, alguém que também é estagiário, né? Fiquem à vontade. Olha aí os estagiários se identificando. É, Degaze. A gente tem a nossa querida Carolina também. Mais a colega. Defesa Civil tem alguém. Ou Corpo Militar de Bombeiros. É, Aeronáutica. Temos ali também quatro pessoas. Exército Brasileiro. Duas colegas. É, Marinha do Brasil. Também tem ali duas colegas. Tem mais alguma instituição? Polícia Militar. Sim, tem os colegas ali. Mais alguma instituição. CEAP. Alguém? Guarda Municipal. Defensoria. Bom, então... Tribunal do Trabalho. Tribunal do Trabalho. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, esse registro, além de fazer conhecidos de todos, né? A presença desses representantes das instituições, é também para fazer um apelo, não nego, né? Estou fazendo aqui voz a minha amiga Débora, que é a nossa coordenadora de estágio, para lembrá-los, né? Da importância dos campos de estágio. A gente está aí com um projeto de extensão tão bacana, né? Eu tive uma alegria enorme de poder compor junto com esses outros professores aí esse convite do Charles, né? Quer dizer, quando eu cheguei e aí eu tive uma primeira reunião com só alguns dos alunos, eu percebi o interesse deles por esse tema e por conhecer essas instituições. Então, assim, a gente tem esses 11 extensionistas, mas tem os alunos em sala de aula o tempo inteiro perguntando o que é esse trabalho, né? Tem alguns dos espaços que até hoje a gente ainda não tem tanta contribuição no sentido de conhecer o que faz o assistente social dentro desses espaços. Então, por favor, abram as portas, né? Para a nossa escola, para que a gente possa encaminhar nossos estagiários, né? E tê-los lá. A gente tem aqui gente se formando, que foi estagiário do Tribunal de Justiça, né? Enfim, tem vários exemplos. Então, para quem ainda não tem, a gente faz esse apelo aí que recebam os estagiários. Um outro registro, e eu faço isso publicamente, é para acalmar o coração do meu amigo aqui, Charles, porque quando a gente começou a conversar a respeito disso, né? Desse projeto e, enfim, da participação que teríamos enquanto professores, eu briguei um pouquinho com Charles, né? Entre aspas. A gente brigava e eu falava não com as Forças Armadas, né? Eu participei do sócio-jurídico, eu participei do GT, participei da comissão lá do CRES, né? Comissão sócio-jurídica e a gente, enfim, discutimos muito. Eu trouxe muitas impressões dele, para ele, né? De quem falava de um lugar dos assistentes sociais nas Forças Armadas, né? Quais eram as impressões, quais eram, enfim, as ideias que nós tínhamos a respeito da inserção das Forças Armadas no centro do sócio-jurídico. Porém, eu evoluí um pouco. E aí, queria dizer que eu não vou repetir o que ele já muito brilhantemente explanou aqui para nós, mas está muito justificado a participação que temos nesse campo sócio-jurídico a partir da fala do Charles, né? Eu avancei um pouco nesse sentido para me preparar para participar desse projeto de extensão, mas também porque na semana passada eu estive na aeronáutica, fiz uma pamestra, no qual eu também pude falar um pouco sobre esse trabalho que foi realizado há alguns anos atrás. E quando eu acessei esse material, eu observei o quanto as Forças Armadas estavam distantes desse trabalho que foi feito já há alguns anos. Ou seja, talvez se as Forças Armadas naquela época tivessem a inserção, como hoje tem no GT do sócio-jurídico do CRES, esses resultados seriam diferentes, não seriam os mesmos, né? Então, a importância, de novo, ressaltando a importância desse projeto, ela é enorme, porque eu até sinalizei com o Charles e com os alunos e até comentei aqui com o Ney, que a gente está falando de um conjunto de instituições que compõem aí aquele grupo que majoritariamente emprega assistentes sociais, né? Quer dizer, é um número muito grande de instituições, tem um número elevado de assistentes sociais, e o Charles desprestou isso na fala dele, que isso é crescente, né? Das últimas décadas, e a gente precisa falar sobre esse trabalho. Então, esse espaço aqui hoje tem essa relevância, o projeto tem essa importância. Eu me lembro que alguns colegas até perguntaram, mas como é que a gente vai, precisa ir fardada? E a gente falou, olha, o nosso objetivo é exatamente fazer essa articulação, né? Que vocês se sintam bastante à vontade, porque lá é um espaço, sim, para que vocês possam abrir para nós de que maneira a universidade pode entrar e assessorá-los, de que maneira a universidade pode oferecer alguma supervisão e assessoria, né? Então, não vou me alongar. O último registro é que no final eu pedi os alunos que pudessem fazer uma relação para a gente fazer um sorteio, e, obviamente, tirando aqueles que são da aeronáutica, porque é um livro que fala sobre o trabalho de assistentes sociais nesse espaço, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor Ney. O professor Ney é professor associado da Faculdade de Serviço Social da UERJ, é mestre e doutor em Educação pela UF, professor dos programas de pós-graduação em Serviço Social e de Políticas Públicas e Formação Humana, ambos da UERJ, é coordenador do Núcleo de Sistematização de Experiências em Políticas Públicas da Faculdade de Serviço Social da UERJ, mas também teve uma importante passagem e contribuição em algumas dessas instituições, como, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, o professor Ney também foi do Tribunal de Justiça, passou pela... contribuiu, desculpa, né? É porque o Ney sempre está inaugurando, né? Quando o Charles fala aqui da contribuição dele lá, e a gente sabe que, enfim, a contribuição na educação, na sistematização, ele está sempre inaugurando esses debates importantes. Então, também a vara de execuções penais, é um dos espaços onde ele contribuiu, o Degaze e o Ministério Público. Então, é alguém que também vai poder nos abrilhantar bastante nessa tarde. Primeiro, boa tarde para todas, todos e todos. É uma satisfação muito grande voltar aqui ao FRJ, né? Depois de longo e tenebroso inverno, né? Período aí da pandemia, né? Estar aqui, né? Nessa atividade, e essencialmente nessa atividade, é muito prazeroso, tá? Queria agradecer ao Charles, né? O generoso convite, dizer da satisfação de estar aqui dividindo a mesa com ele, com a Lilian, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui ouvindo o Charles até a hora de ir embora. É um prazer muito grande ouvi-lo, né? E não é de hoje, né? Eu queria parabenizar, né? A Escola de Serviço Social, os professores que estão aqui representando o corpo docente, os alunos, né? O corpo docente. Para essa, vamos dizer assim, iniciativa, né? Do Atu, eu já gostei do nome, né? Assim, escolher nome de projeto, de núcleo, assim, tudo exige muita criatividade, eu gostei bastante, tá? Muito criativo e acho muito significativo, muito emblemático da proposta, né? Que vocês estão apresentando. Então, eu vim aqui muito no intuito de dialogar, de ser um parceiro, né? Não é uma, não acredito que eu vá fazer uma palestra, mas é uma conversa e dividir com vocês um pouco da minha experiência. Também queria manifestar a minha satisfação de ver aí, né? Do lado em que vocês estão sentados, né? Pessoas com as quais eu tive a oportunidade de construir essa trajetória, né? E que foram pessoas que me ajudaram a ser o docente que eu sou, né? Então, isso é muito significativo, né? Veja aqui a Andréia, a Miriam estava ali, né? A Érica, né? Ex-alunos participando, o pessoal da fábrica, com que eu tive a oportunidade de estar semana passada, né? Que já fez curso comigo, tá? Então, é uma satisfação muito grande reencontrá-las, né? Charles, eu vou pedir licença para você para contar uma historinha antes de iniciar a minha fala, mas é uma historinha que tem a ver com a proposta de vocês e com o que a gente estava discutindo, finalzinho da fala do Charles. Eu, na segunda-feira passada, dia 1º de agosto, eu completei 35 anos como professor da UERJ, tá? Foi uma data, para mim, muito significativa, né? Há uma semana atrás, eu adquiri o direito de me aposentar, né? E fiquei naquele dilema se eu dava entrada na abono permanência ou dava entrada na aposentadoria, né? E aí, como eu estou numa fase da vida, assim, muito difícil de tomar decisão, eu liguei o módulo Zeca Pagodinho, né? E deixei a vida me levar, não decidi nada, tá? Mas 35 anos, são 35 anos de atividade docente e extensionista, tá? Eu queria fazer só uma correção na fala do Charles, quando ele falou que eu fui um dos primeiros pesquisadores, né? Eu não me identifico enquanto pesquisador, eu me identifico mais enquanto extensionista e um professor, tá? Sem desqualificar a condição de pesquisador, mas pela particularidade da produção do conhecimento que tem a ver com a minha trajetória. E há 35 anos, né? Quando eu iniciava a minha atividade profissional, eu fiz parte de uma geração que saiu da graduação para a docência, tá? Então, eu me formei em 86, né? Basicamente, me inicio em 87, né? Porque não foi no final do ano. Em 87, eu fiz um concurso público e passei para a UERJ. Quando eu passei no concurso público, viu, Lilian? Você que agora é recém-concursado, a lógica, a primeira coisa que a gente quer saber é o quê? Qual é a disciplina que vai dar, né? E eu cheguei para a diretora da escola, na época, né? Aliás, a minha chefe de apartamento, a professora Regina Marconi, e perguntei qual é a disciplina que eu vou dar. Ela falou assim, a disciplina que você vai dar, a gente não sabe, mas o campo de extensão que você vai coordenar é o mesmo de onde você saiu agora há pouco como estudante. Então, eu tive uma trajetória muito curiosa, que num semestre eu era estudante, né? De um campo de estágio, né? Na área da saúde, Pico Iber, era um campo próprio, um projeto de extensão da UERJ. E num semestre seguinte, eu já era professor. Aí num semestre, né? Eu, por exemplo, só para dar um... Para vocês conhecerem, talvez, um pouco da história, né? Eu era colega de estágio da professora Mônica César, né? E no semestre seguinte, eu era professor de estágio da professora Mônica César, que hoje é minha colega de trabalho, né? E a minha vida acadêmica se constituiu na extensão universitária, né? Desde então, assim, todo o meu exercício, né? O fato de eu ter sido trabalhador, segundo a Lilian, né? Do Ministério Público, da VEP, do TJ, né? Eu só não ganhei o salário, mas ganhei a experiência, né? Eu trabalhei, né? Literalmente, quase em todos esses lugares, mediado pelo fato de ser um professor. Um professor extensionista, né? Então, é muito bom, né? Está na semana que eu estou comemorando 35 anos. Está participando do lançamento, né? Ou dessa iniciativa, ou contribuindo com ela, né? De um projeto de extensão aqui do FRJ, que para mim não é também qualquer coisa. O FRJ fazer esse empreendimento no campo da extensão universitária, embora já o faça há algum tempo, né? Mas é uma escola muito marcada do ponto de vista da produção intelectual, né? Com uma produção, vamos dizer assim, no campo mais da teoria política, né? E que está ali envolvida, né? Já há alguns anos com esse debruçar-se sobre o universo profissional. E também está participando hoje, eu saio daqui, vou para um evento na UERJ, que é a primeira semana acadêmica de extensão também da faculdade, que está discutindo curricularização. E que amanhã, inclusive, tem uma mesa para apresentar a experiência de vocês aqui do FRJ. Então, essa trajetória, ela me permitiu conhecer diversos espaços socio-ocupacionais, né? Alguns deles eu atuei, de fato, como assistente social, eu era o responsável pelo serviço que era prestado, né? Em outras, eu atuei mediante atividades ou de formação nos cursos de extensão, ou de atividades de assessoria e, mais recentemente, supervisão. Então, são 35 anos exatos de desenvolvimento de atividade de extensão, né? Acho que eu só interrompi, nem interrompi, porque até meu mestrado e doutorado, eu fiz articulado a extensão universitária, né? Para fazer pesquisa, eu tive que recorrer ao que eu sabia fazer, que era extensão. Então, assim, valorizar, Charles, é muito bom, né? Assim, essa iniciativa, tá? A única coisa que eu lamento é que boa parte dos assuntos sociais com as quais eu vinha trabalhando como o Charles pegou para eles agora, né? Então, a gente vai ter que entrar na disputa saudável aí. Mas acho que essa brincadeira tem um sentido extremamente positivo, né? Que é o fato da universidade estar aberta nesse momento para esse diálogo com o campo profissional. Eu me lembro, né, na época que eu, né, foi criada, por exemplo, a Comissão de Educação do CRES, né? Com a Andréia, né, pequeno. A gente sempre falava assim, poxa, né, e também depois quando o Charles, né, foi do CRES, a gente falava, olha, tem uma parte da demanda da categoria que bate na porta do Conselho Regional, mas não é do Conselho, é da universidade, né? A gente sempre insistia nos encontros, nas semanas de serviço social sobre a necessidade da categoria pressionar a universidade para ela sair dessa lógica, né, muito restrita, embora importante, da pós-graduação para atender outras possibilidades de formação e diálogo. E acho que a extensão é um canal privilegiado para isso, tá? Não substitui a pós-graduação, cada um tem o seu espaço, né, Mas é muito bom ver, né, professores, docentes, inclusive da pós-graduação, hoje fazendo investimento no sentido de também desenvolver projetos e programas de extensão universitária, tá? Então, essa é a introdução que eu queria fazer, de certo modo, para valorizar a iniciativa que vocês estão construindo aqui coletivamente, tá? E aí, o início da minha conversa com vocês é exatamente situando o lugar da universidade, né? A gente faz uma defesa hercúlea, né, da universidade, né? Nós defendemos a universidade com unhas e dentes, né? Nós sofremos com todo e qualquer ataque à universidade, né? A Ana Isabel, né, acho que não está aqui talvez mais presente, mas eu ia falar para ela que a gente acredite, né, nessa capacidade de resistência. Eu sou oriundo de uma universidade que foi quase destruída, né? Durante dois anos nós ficamos sem receber salários em dia, a gente chegava na universidade, nesse período da universidade fechada, sempre com um boato de que iam construir um conjunto habitacional, que a Estácio ia comprar, sabe? Era um terrorismo, sabe? Que naquele momento tão frágil, aquilo nos ameaçava de forma tão profunda, né? E por incrível que pareça, foi um momento que a UERJ teve mais visibilidade na sociedade e mais defesa pública da universidade, né? No momento que ela foi mais ameaçada, né? E isso mostra o vigor que nós temos. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma instituição ainda extremamente conservadora, né? A gente não pode tomar a universidade a partir do que a gente construiu e o experiencia no serviço social, né? Nós somos muito distintos dentro desse mundo acadêmico, né? Às vezes, dentro do mesmo centro, a gente percebe as grandes diferenças entre o serviço social e outros cursos e outras áreas. Então, essa instituição é uma instituição disputa, mas ela é uma instituição ainda hegemonicamente conservadora, né? Ela tem uma função social clássica do ponto de vista da sociedade capitalista, né? Que é produzir conhecimento, né? Como parte do processo, né? Vamos dizer assim, de incorporação da ciência como força produtiva a favor do capital ou de produção de conhecimento, né? Para, vamos dizer assim, formar determinados quadros intelectuais que atuam no processo de dominação de uma classe sobre a outra. Essa função não está alterada. Ela só está sendo disputada. O que a gente quer é imprimir outro sentido. Então, muitas vezes, os nossos documentos, a gente falava isso ontem, né? Lá na semana acadêmica. Muitas vezes, os nossos documentos colocam uma concepção muito idealizada de universidade, né? Que a universidade vai contribuir para a transformação social. Eu me lembro que, nesse campo de estágio, que eu fui aluno e depois eu fui professor, eu tive que fazer um projeto de intervenção como aluno. E eu trabalhava, né? Eu já fazia ali um trabalho de assessoria junto à associação de moradores para contribuir para a formação de lideranças juvenis, né? Que iam depois ingressar na associação de moradores. Eu trabalhava com jovens, adolescentes, a pedido da associação. E, quando eu fiz meu projeto de intervenção, eu me lembro até hoje. Meu objetivo geral era fazer aquele trabalho visando contribuir para a transformação da sociedade. Bem, eu já saí, já me formei, né? E aquele trabalho não contribuiu tanto para a transformação. Se eu tivesse colocado como objetivo que era contribuir para a formação de novos dados, né? A liderança comunitária, eu me sentiria mais realizado. Então, essa dimensão, é lógico que é um horizonte, né? Para todo mundo que luta e tem como propósito, né? Atuar em favor da superação dessa ordem societária. É lógico que isso é um horizonte. Mas, muitas vezes, isso está colocado nos nossos documentos de uma forma a, vamos dizer assim, esconder ou deixar de apresentarmos e nos envolvermos diretamente com as contradições que forjam esses espaços nos quais nós atuamos, né? E que não é um espaço, vamos dizer assim, historicamente comprometido com a transformação social. Muito pelo contrário, muito mais com a conservação da ordem do que, de fato, com a transformação. Mas é um espaço em disputa, é um espaço que tem resistência e é um espaço que sofre, né? Por essa capacidade de resistir ou por essa capacidade de produzir, né? Um sentido contra, né? Hegemônico, né? Na nossa sociedade, ele está sendo atacado, né? E está sendo cerceado, está sendo asfixiado do ponto de vista das ações governamentais, tá? Mas é uma instituição que tem uma função, né? De formar intelectuais e formar intelectuais com uma formação intelectual. Esse formar intelectuais aí no sentido grampiciniano, Mas formar com base no acesso a um conhecimento científico, tecnológico, cultural, filosófico, mais elaborado. Nós nos envolvemos com a formação de trabalhadores complexos, né? Ou seja, aqueles que exigem maior nível e maior tempo de investimento social na sua formação, tá? E na produção de um conhecimento, né? Que também não está diretamente e hegemonicamente direcionado para, vamos dizer assim, enfrentar um conjunto de necessidades sociais daquela classe, né? Que sustenta a própria existência dessa instituição, mas pouco usufrui dela, né? Então, a produção de conhecimento está sempre capturada pela lógica dos editais, pelas agências de fomento, pelos investimentos, né? Governamentais para, né? Campos que são muito mais interessados, né? Do ponto de vista da lógica da acumulação capitalística, do que, né? Para organizar ou dar respostas, né? Às necessidades, né? Da população, né? De modo geral, tá? E temos também uma função com a socialização desse saber, com a socialização, né? De uma cultura, né? Com a possibilidade de uma sociabilidade, né? Que se constrói também na relação com a universidade, né? E para a qual a universidade tem sido muito refratária, muito isolada, né? Muito pouco aberta, né? A presença, né? De parcelas da sociedade que, às vezes, né? Por exemplo, no caso da UERJ, a gente brinca que a população só acessa a UERJ, né? Para atravessar, né? Do metrô para São Francisco Xavier, né? Para cortar caminho. Então, assim, mas a gente pensar essa população, né? O acesso dessa população, não só nos momentos de crise, de greve, né? Mas entender que a universidade tem que estar sintonizada também, né? Com o seu entorno, tem que estar sintonizada com as questões da cidade, com as questões do nosso tempo e ser aberta para ela. E a extensão é, né? De fato, uma estratégia importante, uma das funções que a universidade tem e que pode favorecer o alcance desse objetivo. Bem, então, nós estamos falando de uma universidade, né? Que tem fortes traços, né? Conservadores. Uma universidade que se constitui no Brasil de forma heteronômica, né? Muito voltada, né? A uma subordinação que o país tem em relação, né? A produção intelectual, a produção científica, a produção econômica, né? Dos países de capitalismo central, né? Então, não é uma universidade que, né? No nosso caso, ela tem uma função estratégica específica em algum projeto de desenvolvimento, né? Nós estamos falando de uma universidade, né? Que vem se popularizando, mas não atinge determinadas camadas da população, porque ela sequer completa os ciclos elementares básicos, né? Da educação, mas é uma universidade expandida, mas expandida de forma precarizada, né? Ela não se dá, não sofremos uma expansão nos últimos anos de forma que se assegurasse condições, né? Adequadas de trabalho ou de exercício das práticas pedagógicas, da atividade de pesquisa, da atividade de extensão, tá? É uma universidade, né? Que comporta projetos de universidade em disputa, né? Nós sabemos, é que vocês viveram na FRJ uma experiência recente, né? Com a eleição do Roberto Lerner para reitor, né? Quer dizer, se apostou num projeto, num desenho de universidade, né? Que pode ter provocado algumas mudanças significativas na cultura institucional, mas que, de um modo geral, né? Não altera com relações de forças do ponto de vista, né? Vamos dizer assim, do lugar, né? Da própria universidade dentro da sociedade. Não estou falando disso da figura do professor, eu estou falando do quanto é difícil esse projeto. O quanto que ele foi um protagonista importante de uma experiência que nós acreditamos, mas que nós sabemos que ela é muito difícil e precisa de tempo, precisa de dinâmicas e movimentos, né? Das quais essa disputa é importante, mas ela não é o único vetor, né? Estamos falando de uma universidade que se articula em torno do tripé, ensino, pesquisa, extensão, mas que tem desenvolvimentos institucionais e históricos muito distintos. Hoje, a elevação do status da extensão universitária, a meu ver, é uma hipótese que eu tenho, vou partilhar isso hoje lá no encontro da UERJ, é que ela está muito associada ao fato de que a pós-graduação teve um desenvolvimento no serviço social muito intenso, mas que não comporta o conjunto de professores, né? Então, você tem aí uma possibilidade de ter, pela primeira vez, diferente da época que eu ingressei, quadros altamente qualificados do ponto de vista da carreira docente envolvidos com a extensão, quando naquela época, né, a extensão era uma das poucas alternativas para você, vamos dizer assim, ter uma lotação, desenvolvimento de um projeto, de uma carga horária em unidades que não tinham a pós-graduação, né, consolidada, tá? Bem, para falar, né, da experiência de assessoria, supervisão, mediados pela extensão, Quanto tempo ainda tem? É importante situar, assim, como que, né, assessoria e a supervisão, dando destaque, né, às estratégias que estão sendo promovidas aqui, né, elas guardam relação, né, com o trabalho profissional, né, Tanto assessoria quanto supervisão, né, constituem, né, atribuições e competências, né, profissionais, E, vamos dizer assim, fazem parte de um percurso, né, histórico da profissão, mas com, vamos dizer assim, momentos, ênfases distintas, né? Quando a gente fala, geralmente, em supervisão, a gente remonta a um tempo histórico, né, Onde, né, onde, né, alguns assistentes sociais se destacavam, né, do ponto de vista do exercício profissional, E eram, de certo modo, acionados para, né, vamos dizer assim, acompanhar, de fato, Trabalhos realizados por determinadas equipes, um pouco na área empresarial, né, isso foi mais, né, significativo no campo das empresas, né, E a assessoria, né, historicamente, ela se constituiu, né, numa atividade muito vinculada, né, A relação que o serviço social estabeleceu com os movimentos sociais, né, Eu acho que a novidade que a gente traz de uns tempos para cá é essa assessoria ganhar uma certa institucionalidade, né, Ela está vinculada também, né, à assessoria, né, não só a órgãos, mas às equipes de trabalho, né, Então, queria dar destaque um pouco a isso, né, não exatamente a que reconstituiu uma história, Mas pensar a eleição, né, talvez tenha sido essa a intenção, né, do Charles ao me convidar, Pensar, né, essa ênfase do ponto de vista da ação estratégica do projeto de extensão no campo da assessoria e da supervisão, tá, Que também são as estratégias que eu utilizo junto com, né, a educação permanente, né, Através dos cursos de extensão universitária, tá. O que que a assessoria, né, e a supervisão possibilitam, né, do ponto de vista da relação entre essa universidade, Que aqui eu apresentei, né, de forma muito breve e muito pontual, né, E as dinâmicas que são próprias, né, do mundo do trabalho profissional nas suas diferentes instituições, E aqui, particularmente, né, nesse chamado campo sócio-jurídico, né, Bem, quando nós mudamos o currículo da UERJ em 1993, Nós criamos uma disciplina, é, dentre várias, né, Que nós denominamos de processo de trabalho de serviço social, Que era para discutir o trabalho profissional, E uma delas, que é o processo de trabalho 5, era a última, né, Ela discutia exatamente a ação profissional no exercício de atividades de assessoria, consultoria e supervisão. Isso é conteúdo programático do nosso curso desde 1993, né, Então, nós observávamos nos anos 90, né, um pouco dessas inflexões que o Charles aqui desenhou, né, Em relação ao campo sócio-jurídico, mas que também tem proximidade, né, Com outras áreas de atuação profissional, né, Então, a assessoria, né, ela passava a ser, né, Vamos dizer assim, mais requisitada, né, Alguns profissionais, não necessariamente às universidades, Mas depois se consolidou no campo das universidades, E a supervisão nem tanto, né, Mas por que que um curso de graduação resolve trazer isso para a sua, né, Para a formação de assistentes sociais, né, Não é só porque se trata, né, De uma atribuição, de uma competência, Mas é porque a realidade apresentava, lá naqueles anos 90, Algumas sinalizações, né, dessas tendências. Bem, o nosso currículo, ele teve uma particularidade, Nós criamos cinco disciplinas de processo de trabalho Para discutir o trabalho profissional, Mas cujo conteúdo não se encontrava sistematizado Na produção literária, né, do serviço social. Então, essas disciplinas tinham, obrigatoriamente, Pedagogicamente, um sentido investigativo. Ou seja, para a gente dar aula, A gente tinha que ir para a realidade, Investigar, conhecer, se aproximar, Sistematizar e trazer para a sala de aula. Um dos exemplos mais, né, Bem acabados desse processo, Foi a organização de um livro Pelo professor Maurílio Matos, Sobre, né, exatamente a temática da assessoria, né, Que era professor durante dois, três anos ali, Dessa disciplina em que eu estou me referindo. Inclusive, lá no, né, no prefácio, Ele faz menção a isso. E ele chamou os professores, Que ele convidava para essa disciplina, Para falar das suas experiências, Dentre eles, né, eu também fiz parte, né. Então, se tratava, né, na verdade, De ensinar algo que já existia no mundo do trabalho, Mas não estava, vamos dizer assim, Suficientemente elaborado na literatura profissional, A não ser a partir de uma perspectiva mais histórica, De resgate, Que não era o nosso objetivo. Não era para falar da supervisão, Da assessoria, da consultoria, Lá no diálogo, né, Com a Balbina, com outros autores, né, Até fez parte do conteúdo da disciplina, Mas como uma unidade introdutória. A nossa ideia era mapear, entender. E aí, a gente foi identificando, Que essa assessoria já existia dentro do campo empresarial, Que ela já existia nos movimentos sociais, A relação do serviço social com os movimentos sociais, Que ela já tinha, já tinha uma institucionalidade, Do ponto de vista da ação, né, Que a gente realizava, sobretudo, por exemplo, No campo da educação, a partir da minha experiência, né. Então, tudo isso foi sendo desenhado, Muito mais do que definir conceitualmente O que é assessoria, O avançar num debate teórico, Nos interessava apreender como que essas atividades, Elas, né, se constituíam, Nessas mudanças, Nesses terrenos, né, Sócio-ocupacionais, Nos quais as ciências sociais se inseriam, né. E aí, a partir disso, É que a gente foi refletindo, Produzindo conhecimento, Para adensar o conteúdo da disciplina, né. E eu me lembro, assim, Quando fui chamado para fazer essa apresentação, Isso está no texto que eu escrevi, Que consta desse livro, Depois eu escrevi um outro artigo, Num livro organizado pela professora Rose Serra, Também, sobre espaços socio-ocupacionais, Onde eu falei da assessoria, né. Eu fui colocando, na verdade, Elementos da experiência, né, E muito menos preocupado Numa concepção prévia, permanente, né, Mas mais uma construção De como é que isso se apresentava na realidade. Primeiro, a questão da demanda. Quase todos os textos Que a gente lia sobre assessoria, né, Colocava, ou sobre supervisão, Ou consultoria, Colocava uma relação assimétrica Entre universidade e mundo do trabalho, né, Onde, na verdade, A famosa, né, Ausência de unidade entre teoria e prática, De certa forma, Seria resolvida, Enfrentada, Por uma concepção iluminista da universidade, né, E da qual sempre fui crítico, né. Então, nós começamos a forjar uma compreensão De que assessoria se constituía, né, Por demandas diferenciadas, né, A partir de um diálogo entre sujeitos Com lugares distintos, né, Na trajetória da profissão. Então, não se trata de um iluminado Que vai lá dizer para o outro O que é certo e o que é errado, né, Na verdade, né, Se colocava, bem, Existe um profissional Que tem como objeto do seu trabalho A produção do conhecimento, A formação, Está envolvendo com um tipo de debate, né, Da atividade profissional Que é distinto daquele que está no campo Olhando para essa mesma atividade Sob uma perspectiva institucional, política, tá. Isso, para a gente, foi decisivo Porque rompeu-se com aquela ideia De que a teoria estava num lugar E a prática estava no outro, né. E reconhecemos que tanto na universidade Você, né, realiza essa mediação de teoria, né, E prática, teoria e realidade Como quem está no exercício profissional Também realiza, tá. E que esse diálogo pode ampliar E potencializar, né, Essas mediações, tanto na realidade Tanto na universidade Quanto no mundo do trabalho Isso, para a gente, foi fundamental, né. Bem, essa, né, Esse movimento, né, Ele confronta algumas produções Que até estão no livro E que pensam um pouco ainda Nessa relação de que a universidade Tem uma função de dar respostas, né, Aquilo que o mundo do trabalho Não conseguiu avançar, tá. Mas não é o meu ponto de vista. Outro aspecto Como a gente está falando de uma assessoria Que se desenvolveu entre, né, Universidade e trabalhadores, né, Da assistência, da saúde, da educação, né. Aqui não estou falando tanto Dos movimentos sociais, né. Isso envolvia um aspecto Ainda mais significativo para a gente Que era a decisão Desses polos Realizar essa atividade, né. Então, quer dizer, Uma equipe que se dispõe A falar do seu trabalho A expor o seu trabalho A dialogar a partir do seu conhecimento E da sua experiência Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É algo, assim, que é construído Com tensionamentos É construído com dissenso, né. Muito poucas equipes Produzem um consenso Na tomada dessa decisão, né. E o acerto que é feito também Pelas equipes, né, no caso da universidade Envolve também uma decisão, né. E aí, a nossa experiência E isso pode ser útil talvez para vocês, né. É que eu falei assim, né. Em vez de usar, né, Uma perspectiva pedagógica Clássica Dessa relação assimétrica Entre, né, Quem vai prestar assessoria Quem vai ser assessorado, né. E sempre de uma demanda Que é unilateral Que advém do mundo do trabalho Eu brincava que a gente fazia A famosa metodologia Do Avon Chama, né. Os mais antigos conhecem, né. Aquela moça que batia na porta, né. Tinha a propaganda Avon Chama Ia vender produtos na nossa porta. Então, nós passamos A bater na porta Tentaneando Das instituições A gente não ia esperar A instituição chegar na UERJ Até porque Ela não chegava na UERJ Ela chegava no creche, né. Ela chegava, né. Quando chegava Em outros espaços E tinha muito receio De como é que ia ser recebido Para mostrar que Aquela função da universidade Que eu falei Clássica, burguesa Está presente na nossa área também De uma universidade iluminista Distanciada, conservadora Tá Então, nós íamos para lá E aí Isso que é interessante O que que eu tenho Para oferecer daquela equipe E o que que eu quero dela É uma relação de troca Ainda que mediada Por essa dimensão de assessoria E o que que a assessoria Tem de particular Essa capacidade, né Dessa equipe Assessorada Dizer do que que ela precisa E não de alguém Vem dizer o que que ela precisa Ó, eu preciso, né Ter um projeto Eu preciso fazer um plano Eu preciso elaborar um documento, né E nós queremos dialogar Com alguém de fora, né Para podermos construir, né Esse processo, né E aí nós fazemos uma distinção, né Que na consultoria A tecnologia produzida Ficava com quem dava a consultoria Na assessoria, não O conteúdo, né A técnica, o projeto A forma de fazer isso Era algo construído De modo que Encerrar a assessoria Aquele que sabia como fazer Não precisava consultar de novo Consultar, não Acionar de novo O assessor Então tudo isso São elementos que estão Vamos dizer assim Numa espécie de sistematização Da experiência Que a gente fez no campo Da assessoria, tá E o que que a gente discute Nesses processos Exatamente, né Essas dificuldades Que são decorrentes De processos De precarização Intensificação Fragmentação Do trabalho Então não é uma questão De ordem Teórico Metodológico Que o cara Sou da faculdade Há 10 anos Não está estudando mais Não era essa a questão central A questão central era, né Existem constrangimentos Objetivos Que são determinados Uma lógica do trabalho Assalariado Na sociedade capitalista Que cria constrangimentos Para que aquela equipe Autonomamente Sozinha Dê conta De dar um salto Qualitativo No seu trabalho Quando a gente começou A compreender Dessa forma A gente passou A gente passou a escutar mais A trazer o conteúdo E essa é a grande questão Por que fazer isso Há 35 anos? A razão é a mais simples possível Eu sou professor Eu estou numa universidade Para ensinar Um aluno Uma aluna A exercer a profissão E eu só posso Ensinar ao seu domínio O que essa categoria Está fazendo, gente E por mais de brilhantes Que sejam as nossas produções Do serviço social A grande maioria Pelo menos mediadas Pelo mercado editorial Eu não vou dizer Pela pós-graduação Que algumas conseguem Elas não chegam A esse cotidiano Elas têm outra função Do ponto de vista De uma divisão Sócio-técnica Do trabalho intelectual Elas vão dar conta De grandes fenômenos Embora tenham hoje Boas produções Que chegam A dar conta Desse trabalho E uma das coisas Que mais me encanta Mais me encanta Aí eu não estou falando Da trajetória Da UES Estou falando Da minha trajetória É entrar em contato Com os dilemas profissionais A coisa mais fantástica Do ponto de vista Da nossa profissão É a dúvida Eu vou por aqui Eu vou por ali E aqui tem vários alunos Aluno quando chega O professor Quer saber Professor Como é que eu faço E eu sempre falo assim Como é que você pensa O que você deve fazer É muito mais importante Do que dizer O caminho A nossa profissão Tem uma capacidade E isso eu adorava Na assessoria Eu estava com uma equipe Aí a equipe Fala o seguinte Olha só Nós vamos realizar A atividade Está falando Eu sou dia com a Carol Lá no Degas Que eu estou trabalhando Com ela no Degas A equipe vai fazer Um trabalho com família Nessa direção Por conta disso Disso e disso E eu falo assim Pô que fantástico Cara Eu anoto tudo Eu vou levar Como exemplo Da minha sala de aula Aí tem uma outra parte Da equipe Que fala o seguinte Não, eu não faço assim não Eu faço desse jeito E desse, desse E desse do outro jeito É lógico Que no mundo Do certo e do errado Você ia falar Bem, mas qual está certo E qual está errado A minha questão central é Como que esses profissionais Ou essas profissionais Exercem sua autonomia técnica Como que elas justificam Suas escolhas Porque não tem o caminho certo O caminho errado Uma das experiências mais ricas Que eu tive acompanhando O pessoal do Tribunal de Justiça Foi exatamente A polêmica que deu Após aquela Acho que a resolução do CFE E sobre a elaboração De pareceres Por parte de psicólogos Assistentes sociais Que eu não podia fazer junto E houve um Um repulisso Que tinha equipes Que eu acompanhava Que eu não via Um problema naquilo Porque apesar de fazerem Conjunto Estava ali assegurado Vamos dizer assim Perspectivas Que eram teóricas E profissionais Distintas Não se tratava De uma indiferenciação Do trabalho Mas de um determinado Tipo de articulação Do trabalho Então se aprende muito Nessa realidade Confronta Com elementos normativos Com diretrizes Com aquilo Que supostamente Estaria dentro De um campo Vamos dizer assim Orientador Clássico Então você abre Possibilidade Para estar em contato Com o que é instituinte Com aquilo que não é hegemônico Com aquilo que é criativo Lá do tal profissional Competente Crítico Criativo Então a assessoria Foi se caracterizando Desse ponto de vista Mais recentemente A gente tem atuado Também no nosso núcleo Com a supervisão Um dos nossos parceiros É professor de vocês Aqui Que é o professor Gênesis De Oliveira Vem fazendo um trabalho Fantástico De supervisão Com a equipe De assentos sociais Do INSS E eu falei Que a convidaria Para a mesa também A Andréia Pequeno Que está desenvolvendo Um trabalho Fantástico De supervisão Também Lá no TJ Para depois Procurem ela Para Aprenderem também Como Existem outras possibilidades Bem A supervisão Ela não é Uma atividade Vamos dizer assim Clássica Do ponto de vista Do serviço social Nós temos na história Registro Geralmente Quando a gente fala De supervisão A gente pensa Em supervisão De estágio Ou quando ela existe É um processo De controle Monitoramento Exercido Por uma chefia Por uma coordenação Muitas vezes Não necessariamente Com a mesma Formação profissional Quando a gente Retoma E resgata A dimensão Da supervisão O próprio termo A supervisão Uma visão ampla Ela não é necessariamente A restituição Daquela relação Assimétrica Entre universidade Iluminista E um mundo Do trabalho Que não sabe O que fazer Ou não consegue Dar conta Da mediação Em teoria E realidade Quando a gente Fala de supervisão Nós estamos falando De platôs De patamares Distintos De distanciamento E afastamento Do trabalho Para compreender O trabalho Na sua totalidade Numa processualidade Que nos foge Na prática cotidiana Porque o nosso trabalho Institucional Como qualquer trabalho Na sociedade capitalista É um trabalho Parcelado Fragmentado E no qual A gente não consegue Muitas vezes Identificar A relação Entre o que a gente faz E o produto Final desse trabalho Então a supervisão Tem trazido À tona Uma reaproximação Crítica Pelo menos Nessas experiências Que eu tenho acompanhado Entre Aquelas dimensões Ético-política Teórico-metodológico E técnico-instrumental A gente está falando Do que faz Nós somos uma profissão Que se caracteriza Essencialmente Para essa dimensão Interventiva Ainda que articulada A dimensão investigativa Também Mas nós somos uma profissão Que tem muita vergonha De falar do que a gente faz De como conduz Técnica Instrumentalmente Nosso trabalho Eu acho que nós estamos Eu acho que nós estamos